O delegado de Crimes contra a Vida confirma que a principal linha de investigação sobre a morte de Edivaldo Rocha Miranda, de 22 anos, é envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima era um velho conhecido da polícia. Conforme apurado, a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas no bairro e já havia sido presa em outras oportunidades, pelo menos já três vezes o propósito ilegal de arma de fogo já tinha um histórico de tráfico de drogas. Então, preliminarmente, podemos afirmar que o homicídio tem como pano de fundo, mais uma vez, o tráfico de drogas. Os investigadores já estão trabalhando no caso e as investigações seguem para tentar chegar à autoria. A morte foi registrada na tarde de domingo na chamada Rua do Teste por desconhecidos, até agora, da polícia. O delegado não descarta outras hipóteses que podem ter motivado o assassinato. Não descartaria porque ainda é muito cedo. O mundo dos fatos é uma coisa muito ampla. Então, nós não podemos excluir outras linhas investigativas. Mas, inegavelmente, pelo histórico, por tudo que a gente verifica e até pela forma de execução do crime, que a principal suspeita é de que esteja realmente relacionado ao tráfico de drogas. O homicídio aconteceu numa região que tem recebido atenção especial da Polícia Militar, com aumento de rondas ostensivas. No domingo, moradores ficaram amedrontados com mais um caso e esperam respostas. Os esforços persistem com o mesmo empenho que foi ao longo do ano de 2016. Todos os casos que ocorreram, tanto no final de 2016 quanto no início de 2017, estão sendo investigados. Mas, com relação ao homicídio, em especial, é necessário uma investigação meticulosa, detalhada, para que, quando nós conseguimos prender o indivíduo, ele realmente fique preso. Então, nós trabalhamos com calma para que nosso trabalho não seja desperdiçado, seja feito uma vez só. E, quando colocamos as mãos nesses indivíduos, realmente eles têm ficado atrás das grades, pois o Ministério Público Judiciário tem vislumbrado nas investigações elementos para deixar realmente eles presos e até a serem condenados ao final do processo. Até agora, no mês de janeiro, foram cinco homicídios e várias tentativas. Eu pergunto ao delegado se a sequência de casos tem causado maiores preocupações. Ele disse que o trabalho é no sentido de reduzir ainda mais os números de forma incessante. É normal, já no município de Linhares, algum período que cresce um pouco e outro que cai com a mesma intensidade. Não fugiu da normalidade e ainda estamos, pelos planos estatísticos, pelo histórico de Linhares, ainda estamos em um plano bem inferior do que é a média para o município. Então, lógico que isso não reduz o nosso empenho, não reduz a nossa força de trabalho, mas não há nenhum motivo para sair do plano da tranquilidade. Obrigado.